E teremos, depois de oito anos, um novo concurso com 688 vagas. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Saiu uma bomba hoje direto de Minas Gerais. O governador do estado acabou de confirmar quase 700 vagas para o concurso da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já tinha previsto que esse ano e ano que vem uma chuva de editais da Polícia Civil. Se você não estava sabendo é porque provavelmente você não me segue. Então já se inscreve aqui no canal para não perder essas atualizações. Clica no botão gostei que o YouTube sempre te notificar dos vídeos novos. Hoje eu vou falar especificamente do cargo de delegado de polícia. Se você tiver interesse em investigador ou escrivão, parece que vai ser bastante vaga para o escrivão também, comenta aqui embaixo que eu posso verificar para fazer essa análise pré-edital de como que foi o último e como provavelmente virá esse concurso, beleza? Eu vou jogar na tela para vocês. Eu vou explicar um pouquinho como que funcionou a questão de edital, concorrência e nota de corte, beleza? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, está aqui para vocês o governador Romeu Zema no Instagram oficial dele. Então essa notícia é uma notícia oficial, viu pessoal? Não é boato mais. Ele disse, né? Ele teve o vídeo que eu mostrei para vocês aí. E aqui ele também fez um post falando o seguinte. Vai ser realizado um novo concurso público para carreira de delegado, escrivão e investigador. Nós não temos ainda o quantitativo, mas pelos levantamentos que nós fizemos, serão aproximadamente 60 vagas para delegado de polícia, 60 vagas para delta. Beleza pessoal? Essa informação ainda vai ser confirmada posteriormente, mas isso muito provavelmente vai ser em média 60 vagas. Qual foi a última banca organizadora? Foi a FUMAR, Fundação Mariana Resende Costa. Essa banca é uma banca muito forte de Minas Gerais. Sempre faz os concursos de lá e muito provavelmente vai realizar também esse certame. Então já fiquem espertos, tem muitas questões da banca. É uma banca até razoável de dificuldade, de médio para difícil. Então já vai lá no que concurso, faz um filtro e começa a estudar focado nessa banca. Etapas do concurso. Tivemos provas objetivas, dissertativa, oral, psicológica, biomédico e biofísico, de títulos e investigação social. É importante você ser destacado também que no último concurso tínhamos 28 mil inscritos. Eu creio que esse número vai aumentar. Beleza pessoal? Aguardemos. A nota de corte no último concurso, nós tivemos 70 questões na primeira fase. O corte para a dissertativa foram 56 questões, 80% da prova. Isso considerando já o último colocado e os empatados. Na prova objetiva nós tivemos 10 questões de administrativo, 10 de civil, 10 de constitucional, 10 de penal, 10 de precisão penal, 5 de humanos, 10 de licença ilegal e 5 de criminologia. Cada questão dessa valia um ponto. Para você ser considerado aprovado, tinha que tirar o mínimo de 60. Mas como vocês viram, o corte foi 80. Beleza? Só que além disso tudo, você não poderia tirar menos que 20% de cada questão dessa. Então, por exemplo, se você zerar aqui, ó, criminologia das 5, você não acertar nenhuma, ou zerar direitos humanos, está eliminado o concurso. Depende da nota que você fez. Essa é uma informação importante, geralmente não tem essa disposição nos editais. Ok? Então 20% de cada disciplina. Na discursiva, eles chamaram os 760 primeiros colocados, mais os empatados. E é aqui que a gente verifica o corte, que foi na casa de 80%. Se eu não me engano, foi convocado aproximadamente 900 pessoas. Beleza? Na discursiva nós tivemos administrativo, constitucional, penal e processo penal. Ela valendo 40 pontos. Lembrando que é 40 pontos eliminatório, mais classificatório. Beleza? Duas questões por cada disciplina dessas. Então nós totalizamos aí 8 questões. E cada questãozinha valia 5 pontos. E você tinha 20 linhas para poder responder essas questões. Na fase oral, já diminuiu para 228 candidatos, com a melhor pontuação somando, né? O objetivo é a dissertativa, né? Lembrando, pessoal, que hoje, dia 7 do 7, foi zerada a lista desse concurso de 2018 para delegado. Beleza? E o TAF? O TAF é uma flexão de braço. Eles dividiram aqui esse TAF por idade. Então, dependendo da sua idade, você faz mais ou menos pontos. Tinha um Shotgun Run. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal explicando o que é o Shotgun Run. Tiro de 50 metros e a corrida em 12 minutos. Assim, pelo que eu analisei, a princípio não é um TAF tão puxado. E é isso, pessoal. Comenta já aqui embaixo se você vai fazer esse concurso, se você tem pretensão. Trouxe uma análise bem rápida e objetiva. Vai chover. Se você tiver interesse, eu vou trazer outros concursos que estão na iminência disso aí. Já adianto para vocês que são três organizados pela Sebrasp. Então, se você já tem interesse nesses concursos, já comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais para vocês. Beleza? Com certeza, se Deus quiser, irei fazer isso também para delegado de Minas Gerais. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Clica no gostei. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho